Olhar para o céu, observar a passagem das estrelas, das estrelas cadentes, a Lua. Em Campo Grande, um grupo de apaixonados por astronomia se prepara para acompanhar uma chuva de meteoros. E eles não se cansam de ficar monitorando o espaço. E 24 horas por dia. Quem nunca ficou admirando a Lua? Mas o interesse de Giovanni pelo que acontece lá no alto é bem maior. Ele veio em 86, quando meu pai me levou para ver o Halley, a passagem do cometa. Eu fui, nós fomos fora da cidade para poder ver com um binóculo, bem simples. Há um ano, a paixão de menino virou atividade diária. Giovanni entrou em um grupo nacional de astrônomos amadores. Instalou essa câmera de segurança aí, virada para o céu, para registrar meteoros. E ela captura tudo que passa pela frente. Meteoros, pássaros, aviões, vagalumes. Tudo ela registra. Depois desse registro, a gente faz a análise. E depois disso, Giovanni também entrou para o Clube de Astronomia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Um grupo de apaixonados por tudo o que acontece no espaço. Eu, por exemplo, a gente queria poder fazer astronomia, né? Só que como não tem aqui na região, a gente acaba vindo para a física. E poder trabalhar, contribuir na área que a gente busca, isso acaba sendo importante, até para a própria formação. Essas duas câmeras do Clube de Astronomia também registram meteoros. São câmeras de segurança mesmo, com grande sensibilidade à luz. Com o conhecimento em informática, Giovanni ajuda a monitorar as imagens. E tudo o que é registrado em Campo Grande vai para a NASA, agência americana que explora o espaço. Mais do que uma paixão pela astronomia, o professor explica que esse tipo de monitoramento é também uma segurança espacial. Se você entender mais ou menos como que eles, por onde eles mais adentram na atmosfera, você tem mais informação sobre possíveis outros objetos maiores que podem vir por essa mesma rota. Talvez você não saiba, mas também já deve ter parado para observar meteoros no céu. Sabe aquelas estrelas cadentes que vez ou outra a gente tem a sorte de ver e até faz pedidos na infância? Então, nada mais são do que meteoros. O meteoro é um efeito atmosférico que ocorre quando um fragmento de rocha, que vem do espaço, adentra pela atmosfera. Aquele brilho que se produz, que é a queima, que é a desintegração do fragmento, é o que nós chamamos de meteoros. Às vezes, sobra uma parte do fragmento e cai ao solo. Esse é o meteorito. Agora, o grupo já se prepara para observar a próxima chuva de meteoros, prevista para o dia 17. Se você ficou curioso, saiba que nem é preciso ter um telescópio para isso. Basta olhar para o céu, de preferência num lugar mais afastado da cidade. Em regiões mais do interior, fica muito mais gostoso de observar. Sem a poluição luminosa dos postes da cidade, a gente consegue observar muito mais coisa, muito mais meteoros. Se na cidade você vai ver 5 meteoros por hora, no campo você vai ver 20 meteoros por hora. Então, fica muito mais bonito de ver. Bem, dia 17, então. Para quem gosta, para ver essa próxima chuva de meteoros, é preciso olhar para o lado que o sol nasce. É uma recomendação aí de quem acompanha com frequência. E o melhor horário será por volta das 4 da manhã. Tem coragem? Bem, faz o pessoal que acorda junto com o Bom Dia aqui. Nós vamos acompanhar, então. Para quem quer o contato com o Clube de Astronomia, o telefone é o 3345-7487. Está feito o convite para o dia 17.